É, rapaziada aí, ó, pesqueiro Recanto Favio, dia 6 de novembro de 2022, rapaziada, ó, de Jacareí. Aí sim, hein? Isso aí, aí sim, hein? Top demais aí, rapaziada, ó, pesqueirão aí, como que tá aí, ó, rapaziada. Vamos ver a sacada da rapaziada aí, de Jacareí, ó, pesqueiro Recanto Favio. Tira o sacada pra não ver aí, rapaziada, ó, pode tirar, patrão. Ó, 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 aí ó, olha que carpa bonita aí, ó. Eita, maravilha aí. Aí sim, hein, parabéns aí, ó, pesqueiro Recanto Favio e Jacareí na área, ó. Eita, maravilha, ó, bonita carpa, hein? Aí, ó, moeu aí, ó. Essa é de quem? Essas duas foi suas, o? É, rapaziada, ó, pesqueiro Recanto Favio aí, ó, turma de Jacareí, ó. Ó, eita, lasqueiro, cuidado aí, hein? Vai rasgar, cuidado, hein, olha a sacada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada de Jacareí aí, ó, moeu, rapaziada. Aí sim, hein? É... Pesqueiro Recanto Favio, patrão. Aí sim. Pesqueiro Recanto Favio, patrão. É isso aí, ó, rapaziada de Jacareí na área aí, ó, top demais, rapaziada, ó. Sacada de peixe aí, ó. É sim, ó, bom demais, não tem evento especial, pode vir que... É sucesso, hein, patrão, top demais aí, rapaziada. Parabéns, hein, rapaziada, aí, ó. Top demais aí, ó, aí sim, hein, ó. É, rapaziada, aí, ó, sacanada ali na frente também, ali, ó. Ótimo. É... É, rapaziada. É, é isso aí, ó. Top demais, rapaziada. Olha que tamanho de tilapona bonita, hein. É isso aí, rapaziada. Dia 6 de novembro 2022, Pesqueiro Recanto Favio, rapaziada. Top demais aí, ó. É isso aí, rapaziada. Pesqueiro aberto 24 horas, hein. Então, você já sabe, é só encostar que é sucesso, hein, rapaziada. Tá.